Isso vai dar treta, olha lá, eu falei, olha a cara que ela tá olhando pra outra, por recalcada eu vou te cagar a pau, não vai dar certo. Oi, eu sou a Pan Baby e estamos aqui com o que sobrou da família Guacamole, que não foi muito, né, apenas três pessoas. O Luca que disse que tá no colégio, mas aparentemente tá aqui em casa, né, vovete ele batendo papo e o outro que foi pro trabalho. O negócio tá ficando louco, a gente tem que ver também se Joey não tá tendo mais um filho, né, porque... Joey foi lá e fez o que, o nheco, o nheco com a outra lá, que nem lembro quem que era mesmo, é tanta mulher que eu nem sei mais. Com a Isabel, e o outro pra relaxar ele tá tomando um banho de banheira, chorando, fazer o que, né, perder o papai, mamãe, tem que chorar mesmo, não tem outra coisa pra fazer não. Gente, essa casa tá suja e esmunda, tem livro pra tudo que é lá, tem roupa pra tudo que é lado, eu acho que eu preciso de mordoma, hein. Ó, vovete, tomando suquinho no negócio. Pera, vamos contratar uma mordoma que agora tá sobrando quarto nessa casa, né. Eu tava preocupada que quando eu fiz essa casa aqui ia faltar quarto, mas agora tá sobrando. Olha, apaga as contas porque vão apagar a luz em breve. Vamos contratar um serviço aqui, contratar mordoma. Será que vem maçã, né, é possível? Serviço de mordomos, 175 simoleons, mais 12 a hora. Não podia ser mais caro isso aí. A Academia de Mordomos de Windenburg tem uma pessoa excelente para o serviço. Eu quero ver se essa pessoa é excelente mesmo. Eu quero ver quem é. Ah, será que vovete já pode comprar? Olha, ela já pode comprar mais coisa, hein. Deixa eu ver, vou comprar outro nível desse daqui. Tá, e sobra dois. Beleza, a gente tá de boaça agora. Agora é mais resistente ao sol ainda. E vovete podia achar nos outros pra dar golpe, né. Não dá pra dar um golpe na Dona Morte? Na Dona Morte nos odeia. Odeia eternamente. Eu vou chamar... Eu vou chamar uma... Opa! Escolhendo uma missão. Joey recebe a chance de escolher a próxima missão da equipe. Ele pode mandar seus astronautas para uma missão arriscada nos confins do espaço ou para uma patrulha de coleta de informações. Fácil e mais próxima. O que ele deve escolher? Eu quero uma missão arriscada, porque hoje eu tô vida louca. Vai! A equipe não consegue chegar às coordenadas certas e acaba não vendo nada. Não ouvindo nada e não descobrindo nada. Eles voltam de Monsa, Brandon e Joey terá que responder por isso. Ah, tá. Ele tem que responder porque os outros são inúteis. Ah, olha quem chegou aqui. Maçame, eu não te aguento mais. Só tem tudo de mordoma nessa cidade. Não tem Maçame. Só tem Maçame. É só ela que faz as coisas. Eu tô cansada de Maçame. Mas tudo bem, né. Maçame voltou pra casa. Morre Manoela, morre Federico. Morre todo mundo, mas não morre Maçame. Maçame tá ali, ó. Firme e forte. O que ela tá fazendo nessa pose com a mãozinha aqui na frente da árvore? Tá servindo a árvore. Loco... Ó, buzinando. Ó. Vové, ela já pode sair no sol? Pera. Resistência superior ao sol. Os raios do sol são uma desvantagem desastrosa para os vampiros. Com a resistência superior ao sol, vové fica mais protegida contra os efeitos amaldiçoados do sol. Mas ainda precisa tomar cuidado durante o dia. Tá, então ela acha que não cai tão rápido assim. Dá pra dar uma nadadinha? Deixa eu ver. Vem cá e pula na piscina. Pulo simples, vai. Eu quero um pulinho de boa. Vocês viram que chique a nossa piscina? Ela é cheia de folhas no fundo. Tem até uma vitória régea. Muito chique que a gente é. Ela tá queimando. Vamos ver o quão rápido queima. Ó, tipo... Gente, essa piscina parece meio funda, né? Que medo. Ela tá com sede. Ela acabou de tomar o negócio do canudinho, mas ela tá com sede. Cadê a Maçame? Vamos comemorar que a Maçame tá de volta chupando o sanguinho dela, né? Esse é o preço por ela trabalhar aqui. Vamos beber, sugar e espírito vital. Não vai lembrar de nada. Não vai lembrar que Manoela morreu. Não vai lembrar que o Frederico morreu. Tá tudo certo. O ruim é que eu sugo o sangue da mordoma e ela fica um tempo sem trabalhar, né? E esse tempo que ela não tá trabalhando, eu tô pagando. Eu sou trouxa? Sim, com certeza. Porque eu tô pagando por uma coisa que não tá sendo realizada por culpa minha. Mas tudo bem. A gente fica de boa com isso. Chupa o sangue. Chupa o sangue. Chupa o sangue. Hum. Sim, esse outro bugou, né? Porque ele disse que tá na escola, mas ele não tá. Eu vou ter que resetar. Ai, Jesus. Baby, se acontecesse algum dia com o sim de vocês, vocês vêm aqui, ó. Segurem shift, aperte e reiniciem o objeto. Vamos ver se dá certo. É, não dá certo, não. Não deu certo. Acho que eu vou ter que fechar e abrir o jogo, mas tudo bem. Agora vai ficar ali mesmo. Quem tá ligando? Ô, alô. Genética é mágoa. Eu soube que você fez amizade com a Yaka, essa Janete. Tem que cuidar. Essa Janete é maligna. Que horas ele volta do trabalho? Ele vai ser promovido? Ele tinha que se exercitar? Ele pode se exercitar no trabalho? Estudar o espaço? Aumentabilidade lógica? Normal? Pegar leve? Socializar isso com colegas? Ficar de cabeça baixa? Não. Vai ficar trabalhando duro. Ele não vai ser promovido? Só porque ele cagou no Lanabe a cisão lá. Você tem 24 horas pra pagar as suas contas, esquece a energia lá. Fica assim, já cortava. Mas eu paguei. Vó Vé, tu não pagou a conta. Não pagou. Olha que caloteira essa Vó Vé. Fingiu que pagou, mas não pagou. Agora pagou. Agora subtraiu o dinheiro. Vó Vé, tô de olho. Tô muito de olho, sua espertinha. Tá, ô meu querido Joey. Vamos sair desse trabalho aí. Já deu, né? Às 10 da noite. Que horas são? Ai, faltou uma hora. Vamos todos aqui, ó, dormir até o Joey voltar, né? Porque tá difícil. Vê o que está acontecendo nesse centro da cidade aqui. Tem um véio, uma véia. Vamos sugar o sangue dessa véia. Vamos beber plasma. Sugar o espírito vital. É 9 e meia da noite, tá sozinha. Quer dizer, chegaram os loucos aqui agora. Mas tava sozinha na praça. Tá pedindo, né? Tá pedindo pra ter o sangue sugadinho. Delícia. Porque essa louca aqui de chapéu, tem que ser, né? A Cátia, a mãe da louca lá. Viajando a maionese. Usando chapéu de praia no meio da praça de noite. A pessoa tem que ser meio desmeolada, né? Suga o sangue aí, Vó Vé, porque Joey voltou. E calma. Cadê a mina? A Yaka, vem cá. Se tu tiver dormindo, a Yaka, eu tô tentando... Eu sei. Tudo bem que tu pegou a gente traindo, mas, né? Não precisa pra tanto. Tá ressentida, moça. Vai chegar logo. Beleza. Vamos chamar outra? Eu quero ver se a outra tá grávida. Qual que é a outra? Isabel. Vem cá, Isabel. Só que eu tenho que cuidar pra elas não se encontrarem. Vamos ver se Isabel vem ou se Isabel não vem. Vai chegar logo. Eita, nós... Gente, Joey é, ó... Uma vez e a menina já tá grávida. E olha que engraçado. Ela tem as perninhas muito fininhas. Parece que engoliu uma melancia literalmente. Isabel, viu? Pede pra sentir o bebê. Joey está colecionando filhos. Ele tá sendo romântico com a outra na frente da outra, gente. Que confusão. Olha, olha. A namorada vendo o negócio da outra namorada. Aí, eu não sei. Elas tão tudo na mesa da conversa. Eu não sei. Essa gente já tá tudo louca. E o outro tá dentro do vaso da planta, né? E essa casa tá toda suja. Olha isso. Que louvê. Tá adquirindo dinástica. Ela tava jogando basquete. Bem louca. Agora tá navegando na internet. É pirada, né? Sabemos que bové é pirada. E a mulher tá desmaiada ali, ó. Deixa eu cuidar aqui. Porque senão vai dar treta. Isso vai dar treta. Olha lá. Eu falei. Olha a cara que ela tá olhando pra outra. Por recalcada, eu vou te cagar a pau. Meu Deus do céu. Não vai dar certo. Olha. Isabel deu um passinho pra trás. Isabel, tu não briga com a Yaka. Porque a Yaka é minha preferida. Sou obrigada a falar. Vamos sentar e bater papo aqui? Tá. E daí? Aqui a outra é mais lerda. Ela tá grávida. Vamos vir aqui no quartinho. Encerra essa conversa aí. Ah, vai subir todo mundo. Eu ia chamar só a Yaka pra cima. Vai subir todo mundo. Tá triste. Pera. Tu vai ligar pra ali a direta antitristeza. Cadê? Liga aí. A outra tá mexendo no computador ali. Tá, tá. Vai vir aqui. Vamos melhorar essa relação com essa mina. Aí, aí. Por que que eles insistem em ir atrás da outra? Não, isso não vai dar certo. Falei, baby. Isso não vai dar certo. Gente, vocês têm que vir bater papo aqui no quarto. Vocês podem parar. Vamos bater papo lá no quarto. Aí. Agora sim. Agora a gente pode, né? Estreitar a relação. Fazer um nenê, quem sabe? O outro sentou. É a outra lá que tá grávida. Ele que tá sentado. Vem aqui, a Yaka. Mas essa mulher desce, sobe, desce, sobe. Isso que é pessoa fitness. Fica andando pra lá pra cá na casa dos outros. Só pra ela ficar subindo e descendo a escada. Ah, eu acho que já dá pra avançar pro romantiquinho, né? Porque eu acho que ela tá muito confiante. Então eu acho que ela tá na nossa. Eu posso estar errada. Vou tacar ali os beijos. Será que a outra lá vê? Olha, tecnicamente... Tecnicamente era pra outra ver, né? Porque eles tão aqui embaixo e a outra tá, tipo, logo ali. Mas eu acho que não vai. Esperamos que não. Ou vocês querem treta? Imagina treta com a mulher grávida. Jesus. Isso eu não quero ver. Vamos ver se eles interagem, fazem romântico. Gente, essa mulher não quer fazer romântico comigo. Essa mulher não quer. Beija ela. Beija logo, a Yaka. Isso aí. Beijaço. E a mordona parou pra dar uma olhadinha. Vocês viram, né? Eita, aí a outra tá vindo aqui. Para, 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 para. Não, não vai embora, mina. Tu vai ficar aqui. Que isso? Preciso ir agora. Era desse pra passar o tempo comigo. Quem é tu? Deve ser o cara que a voveia chupou o sangue lá. Falando voveia. Mulher, tu para de fazer isso aí que tu vai morrer. Ai, não dá, não dá. Tem que ficar cuidando. Porque senão fica fazendo essas coisas aí que eu não mandei. Vem tomar banho de banheira. Banho de espuma, pode ser. Depois tu vai vir dormir e hibernação porque tu tá precisando. A outra tá ali. Vocês parem de fazer romântico. Não! Tu não vai embora. Tu fica aqui. Aí, aí. Vai rolar. Tá bom? Tchau, querida Isabel. Até a hora que nascer nosso filho. E ele vai vir aqui e vai pedir para fazer a oba-oba. Cadê? Vamos subir ali e já vamos botar na cama aqui. Não dá. Por que que não dá? Eles não têm romântico, será? Ai, Jesus. Como é difícil, né? Fazer uma oba-oba nesse jogo. Lá vem pra véia. Desmaiada, porém fitness. Adorei essa lareira porque eles realmente sentam aqui para conversar, olha. No fogo. E ainda ficam confiantes. Ih, agora vai dar esse oba-oba. Agora vai dar esse oba-oba. Convida pra passar a noite. Quer dormir ali na minha cama? É muito confortável. Tem vários travesseiros. Tentar ter um bebê? Eles tão tretando? Ah, tão brincando. Ai, que susto. Já achei que iam tretar porque era só o que me faltava mesmo. Onde é que eles vão tentar ter esse neném aí? Qual cama será? Faça suas apostas. A dele, né? Agora espero que o irmão dele não entre aqui. Porque eu nem sei se a gente vai parar o irmão dele. Olha lá, fazendo oba-oba no meio dos travesseiros. Ó, oba-oba. Dá certo. Agora dormir que não dá muito, né? Onde é que tem o irmão dele? Tá lá embaixo, eu acho. Tá lá comendo. Ele tá triste. Esse é dos meus. Quando fica triste, vai lá pegar um belo misto quente. Uhul! Faz um nenê. Faz um nenê. Gente, a gente podia fazer, tipo, um desafio. Quantos filhos de Joey consegue fazer até ficar idoso? Será que ele consegue fazer filho depois de ficar idoso? Porque mulher não consegue ter nenê, mas homem consegue fazer nenê. Acho que não deve conseguir também, não. A gente podia fazer um desafio. O que que você dá? Você topa o desafio? Joey, 500 mil nenê? A gente vai fazer uns 500 mil filhos aí. Ele voltou a ficar triste. Vai ligar pra linha direta antitristeza de novo. Alô? Pelo amor de Deus, me ajuda. Fiquei feliz. É assim que acontece essa linha direta antitristeza. O bicho tá triste. Vem aqui cuidar do teu bicho. Olha, ele tá a tensão baixa, atividade baixa, tá? Então vamos perguntar sobre o dia. A outra tá rindo, dormindo. É bem louca mesmo. Ele tá muito inspirado em Oboba. Foi mara. Esse Oboba foi algo a se lembrar. Acho que ela vai lembrar se ela ficar grávida, né? Porque, né? Vai ter que ficar com a criança o resto da vida. É o seguinte. Se você chegou até aqui, vai ali ver se você tá inscrito. Se não tiver, se inscreve. Ativa o sininho. Deixa um comentário, um like. Tem que fazer tudo isso aí. Tá? O que que tem uma roupa lá? Mordomato não tá dando conta das roupas. Ô, criatura, elogia ela. Ela tá fazendo muito mal o serviço dela. Mas elogia. Gerência. Elogiar. Porque daí ela começa a fazer as coisas melhor. Designar tarefa. Não. Responsabilidades. Precisa consertar. Ela foca, mas ela tá muito desconfortável. Vamos dar essa cama aqui pra ela? Vamos dar que não tem ninguém? Então vamos dar a cama pra ela. Se ela consegue dormir e parar de ficar desconfortável. Essa mulher. Ninguém merece. Ele tá chorando no negócio. Ele tá chorando pelo Anás. Ele chora pela mãe dele? Não chora. Ele chora pelo pai dele? Não chora. Mas pelo Anás? Ele chora. Ele nem sabe quem é. Anás who? Quem que é esse louco? Eu fico indignada com essas coisas, baby. Não dá. Sabe? Não dá. Esse outro. Vai envelhecer quando, meu filho? Ele precisava realizar 10 interações maldosas outra vez. Ser detestado. Esse aqui tá causando pouco. O Brent já virou idoso. Nossa, quanta choradeira. Para de chorar os dois. Para! Chega! Nessa casa não tem choro. Todo mundo ligando pra linha direto antes de tristeza. Tava confiante e do lado começa a ficar chorão. Ah, para, galera. Para! O bicho tá feliz agora? Fome ok, atenção contente, atividade contente. Beleza. Fechou todas. Tipo, os atendentes lá da linha direta antes de tristeza devem estar tipo, meu Deus, eu não aguento mais falar com essa família guacamole. Não aguento mais. A mina tá dormindo aqui ainda. Eu tinha até esquecido a mina. Eu não consigo nem interagir com ela. Porque tá embaixo da cama. Aqui, eu consigo clicar nela? Consigo. Acordar. Deixa ela dormir. Provavelmente ela tá grávida. Então ela tem que dormir bastante. A gente tem que ficar de olho na outra lá. Porque aquela outra vai ter filha a qualquer momento. Vocês viram? Aqui a barriga bola não tava tão grande. Eu acho. Será? Não sei. Mas no próximo episódio a gente vai lá dar, ó, uma olhadinha pra ver se a gente tem outro primogênito aí, né? Eu tô achando lindo, mordoma, que tu não tá lavando as roupas e tu só tá empilhando aqui em cima. Tipo, guardar a roupa que é bom nada, né? E aí eu vou ver, ela já tá recuperada. Nossa, gente. Eu odeio esse negócio da roupa que toda hora tem roupa. A roupa, eu posso jogar fora isso aqui? Como é que eu jogo fora? Eu vou botar na rua. Não posso. Como é que eu jogo isso aqui fora? Na pia. Fui. Não, foi lá pra trás. Vou botar aqui na sala pra ver se o mordoma cria vergonha na cara. A escola é idiota. Eu não aguento mais essas coisas. Eu não aguento mais esse menino não tá nem na escola. Que eu agradeço o conselho, o quê? Que eu agradeço o conselho. Que conselho. Ah, mas apareceu aqui que a responsabilidade de Luca está no nível necessário para receber o traço responsável. Aí eu te pergunto, né? Responsável? Ele é inimigo público. Ele só tem traço louco. Na verdade já tem um traço louco, mas, né? Mas responsável? Talvez seja responsável nos crimes que ele vai cometer daqui pra frente, né? Aí pode ser. Viu? Mordoma criou a vergonha na cara e recolheu. Minha tática deu certo, baby. Deu muito certo! Sabe o que eu queria fazer aqui na família Guacamole, que a gente não fez ainda? Eu queria comprar uma loja. A gente podia, né? Pra mudar os ares dessa família aqui. Talvez essa criatura aqui pudesse comprar uma loja. Será que ele pode cuidar da loja? Não sei. Mas porque ele tinha que comprar uma loja, ele tinha. Pensei em uma confeitaria, de repente. Que a gente... Mas não tipo um restaurante. Uma confeitaria que a gente fizesse as coisas e vendesse daí, sabe? Como se fosse uma loja de roupa. Aonde? Tem que ser Magnolia, né? Uh, tem um que já tá meio pronto. Tem outro. Esse aqui é roupa. Esse aqui é empório do Hans Lins. Eu não sei o que é isso. E esse aqui é a Angra Comércio. Eu acho que talvez a gente podia construir um, de repente, no Speed Build. O que vocês acham? Comprar um terreninho aqui, ó. Vou comprar esse aqui. Custa só 3 mil simólios. E daí a gente vai construir uma padaria. Eu não sei. Deixa aí embaixo o que vocês querem que eu construa. Mas vamos fazer alguma coisa bem legal, bem feitinha. Pode ser. Vou comprar. Transfira dinheiro para o seu negócio. Quanto que a gente vai transferir? Eu vou transferir... Deixa eu ver. Eu vou transferir 200 mil simólios. Porque eu tenho que construir, né? Então a gente vai construir com o dinheiro que a gente tem. E daí... Óbvio que a gente vai gastar 200 mil simólios. Eu acho. Mas aí... A gente qualquer coisa transfere de volta. Não, calma. 200 é muito... É muito. Vai que eu gasto tudo também. Sou meio louca, né? Confirmar a transferência. Ok, a gente tem 150 mil simólios para utilizar nesta lojinha. Que não vai ser agora. Olha, tem até um negócio de criança aqui do lado. É bonito aqui, ó. Tem uns negócios de comércio aqui. Eu queria visitar um comércio desses. Deixa eu ver. Posso ver? Eu quero visitar esse aqui. Vamos visitar. Olha, uma loja de roupa. Muito elegante. Quem que é o dono aqui? Funcionário na Oc. E tem um louco dançando. Osvaldo. Ao invés de estar trabalhando, ele está dançando. Que maravilha. Adorei, Osvaldo. Posso comprar umas roupas? O que isso aqui vende? 156 simólios em uma vela? Que assalto! O que tem lá em cima? Não tem muita coisa não, né? Ah, eu quero comprar este look. Comprar traje. Experimentar traje. Pera. Tem outro traje bonito? Tem esse aqui mais elegante. Deixa eu ver. Olha a outra grávida. Vai explodir essa mulher. Posso comprar essa flor? A flor não pode. Nossa, esse booster eu posso 1750. Estou achando meio caro essa loja. Não gostei. E isso aqui que está aqui em cima? Vou comprar isso aqui. Não, vou comprar... Não, não vou comprar nada. Isso aqui está muito caro. Eu sou louca agora? Para gastar tudo isso de dinheiro nessas coisas? Olha, a amiga já está aqui, hein? Provando roupa. Está cantando, gente. Esses são os funcionários mais felizes que eu já vi na minha vida. Ô, Joey. Vem para cá. Vem para cá. Porque tem uma crush tua aqui, ó. É Nica. A gente podia, né? Ah, ele está triste. Ai, que raiva. Vamos conversar com ela. Aproveitar que ela está aqui já. É nossa próxima. Ele está de cueca. Ele está de cueca, gente. Ele veio para a loja de cueca. Ó, ficou bonito esse look em ti, hein, querido? É o Brandt. Brandt está velho. Deus me livre, está velho. Querida, tudo bom? Tu é mó gata. Eu não consigo falar com ela. Eu não consigo. A outra provando roupa com essa... Gente, próximo episódio lá, pare. Certeza. Faça suas apostas aí, menino ou menina. E botem o nome aí, hein. Vai que vocês adivinham qual vai ser o nome da criança. E não vale ver esse vídeo aí no futuro e falar que acertou o nome. Porque eu estou de olho na data que vocês postaram, hein. Só vale antes de sair o próximo episódio. Então vocês postem aí. Que eu quero ver quem vai acertar. Nossa, acho que tipo, acertar... Se é menino ou menina e acertar o nome é tipo mais difícil que ganhar na mega cena. Que loucura. Vou encerrar esse episódio por aqui antes que essa mulher dê a luz. Porque tem que ficar pro próximo. Você sabe que eu gosto de fazer um suspensezinho, né? Mas então é isso. Se você gostou desse vídeo, se inscreve, deixa o like. Um comentário fofo e também se inscreve no canal, tá bom? Um beijo. E até o próximo episódio. Tchau! 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 Tchau!